É lindo, gente. Cupcake é lindo, não é não, Jerusa? É sim. Eu sou apaixonada. Bom dia, meu amor. Bom dia, tudo bem? E hoje você vai ensinar aqui pra gente um cupcake da Barbie. É, um cupcake da Barbie. Só a Barbie que é. Viu? Mas vamos lá, vamos aprender essa receita hoje. Você aí de casa sabe fazer cupcake? Não sabe? Carla, eu tô sem trabalhar. Eu tô precisando aumentar a minha renda. Eu tô há tempos procurando emprego. Eu não acho, não consigo, porque tá difícil. Então, você precisa sustentar a sua família, precisa ter a sua renda própria. Mas você de repente tá sem saber o que você faz. Você de repente pode começar agora mesmo, nesse momento, assistindo aqui ao nosso programa. Dizendo assim, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou aprender essa receita com a Jerusa. Eu vou vender cupcake. Eu vou transformar isso em um negócio. Crie uma página no Instagram. Faz uma rede social bacana. Faça umas fotos legais. Faça produtos realmente de qualidade. E comece a trabalhar dessa forma porque você, com certeza, vai ter a garantia aí dos seus direitos através de uma renda sua que é feita por você. Né, Jerusa? E eu queria que você me dissesse como é que você começou, inclusive, a trabalhar na confeitaria. Bem, eu comecei, já tenho mais de 20 anos já trabalhando na confeitaria, mas eu fazia em casa, né? A gente, eu tinha um serviço como secretária, trabalhava numa clínica, mas sempre gostei de parte culinária, de mexer com bolos. Com bolos. E aí, fui desenvolvendo essa minha curiosidade, fui fazendo os cursos, me aperfeiçoando. E comecei a fazer bolos e vendendo meus horários livres. E aí, hoje, eu já tenho minha bolaria, graças a Deus. Inclusive, a gente tá com o Instagram dela aí na tela, mas olha que interessante. 20 anos atrás. Bora voltar lá pra trás. Olha, Muniz, hoje o programa tá maravilhoso. Muniz tem o quê? 20 anos de carreira, né, amiga? É. 20 anos. Eu tenho 20 anos na Rede Meio Norte. Não, 20 tá na nossa vida. Bora postar no 20. 20 anos de Rede Meio Norte. Eu tenho um Jeruso aqui há 20 anos, quando ela pensou, eu vou começar a transformar o meu talento, porque isso aqui é talento, ninguém tira, né? Em negócio. E ela tinha uma outra profissão, mas a outra profissão dela não me impediu dela trabalhar também. É, não me impediu. De forma informal. E aí, você disse, ó, vou começar e foi indo, foi indo, foi indo. E hoje, você tem aí outras pessoas que te ajudaram a você ter a sua própria bolaria. Tem quantos anos a bolaria? A bolaria, nós estamos com 4 meses. 4 meses? 4 meses. Olha. Fizemos 4 meses, agora é dia 13. E de quem partiu a ideia? Foi minha mesmo. Sua, né? A ideia foi minha, aí eu trabalho sempre, tenho que trabalhar em casa, né? Foi com meu esposo, meu filho, Edson Filho, que me deu o maior apoio. Ah, tô vendo o filhão ali, todo orgulhoso da mamãe. Então, a nova geração vai chegando e vai mudando. Você viu falando aqui da Rede Meio Norte, a nova geração de profissionais que hoje fazem um conteúdo digital pra Rede Meio Norte, pra TV Meio Norte, que faz a diferença. Então, tá lá teu filho, jovem, já vem com essa nova visão do mundo digital e aí você criou sua própria página no Instagram. Foi. E tá dando super certo. Tá dando super certo. Maravilha. Nós estamos lá com o combo da Barbie, que é a nossa bomba rosa, nosso cupcake rosa e temos chocolate quente rosa. Gente, esse combo da Barbie, por favor. Aline, encontra essa foto aí desse combo da Barbie, porque agora eu fiquei curiosa. Ele tá muito mimoso, é muito lindo. É uma bomba cor-de-rosa. Uma bomba cor-de-rosa, nosso chocolate quente com chantilly rosa e o cupcakezinho que eu vou fazer aqui hoje rosa. Ah, mas a próxima vez que você vier aqui, você vai fazer uma bomba rosa pra mim, porque eu fiquei com curiosidade, viu? Meu amor. Ah, é uma delícia a nossa bomba. Uma bomba rosa. Tá saindo bastante, agradou muito o público infantil. É, com certeza, porque principalmente a criançada... Aproveitando esse filme da Barbie, a gente... É... Não, a gente tá no clima da Barbie, né? Inclusive, hoje, esse cupcake é o cupcake da Barbie. Aprende você aí de casa também a fazer? Bora copiar essa receita super especial que a Jerusa carinhosamente tá dividindo aqui com a gente hoje. Pra você fazer esse cupcake, você vai precisar de margarina, trigo com fermento, leite, ovos, cobertura de leite condensado, creme de leite, leite ninho, confeites e a anilina cor-de-rosa. Lembrando que na confeitaria tudo é pesado, né? É, tudo é pesado. Pra poder dar certo. Sim, tudo é pesado. Então, bora lá. A gente vai começar fazendo a massa, né? Vamos começar fazendo a massa. Pra essa massa aí, você vai utilizar o trigo. Eu vou começar pelos ovos. Bater nos ovos, que é cinco ovos, cinco unidades de ovos. Aí o açúcar, que é 375 gramas. Ok. A gente coloca aqui pra bater um pouco, até ele ficar bem homogêneo. Então, enquanto a gente vai bater esses ovos, a gente vai pra um pequeno intervalo comercial com a moniza e serpa. E a gente volta já já. Mas antes eu queria aproveitar pra mandar um abraço muito especial pro Nilson Linhares, fotografia, que é uma coisa muito importante. É o tempo que a gente vai pro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta e você continua aqui com a gente. O intervalo, claro, é com ela, essa maravilhosa cantando e nos encantando. Monize Borges, canta aí pra gente. Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar, deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eterno. Então, nós colocamos aqui a gema, né, as claras e gemas, os ovos, né? Não, os ovos inteiros. Peraí, vamos lá, nós batemos o que mesmo? Os ovos inteiros e o açúcar. Então, clara e gema batida, açúcar e agora você vai acrescentar. Agora a gente vai, aí fervemos aqui o leite com a margarina, né? Deixa eu ferver. Gente, essa massa de cupcake, ela fica muito, muito, muito deliciosa, viu? E ali agora continua batendo. Batendo um pouquinho, aí é só você acrescentar o leite, vai botando e colocando devagarzinho, tá? E vai acrescentando fermento, farinha de trigo já com fermento. Então, você não para bater. Não. Batendo, batendo, batendo e a pegação, tá bom? A gema derretida com o leite, a farinha de trigo e o fermento você vai batendo aí aos poucos, tá? Com todo o cuidado do mundo. Enquanto a gente vai batendo aí essa mistura, deixa eu aproveitar e mostrar aí pra vocês a micarina meio norte. Sabe qual é o maior evento do Piauí? Claro, micarina meio norte. Bora conferir aí o... Vou fazer nossa vantagem regressiva pra mim, Karina. Olha, já bateu tudo e agora vai colocar? Agora a gente coloca só umas gotinhas de anilina. Rosa. Rosa. O cupcake é rosa. Gente, é incrível a pigmentação da anilina, né? É. Um pouquinho. Olha como é que já fica. Pronto, gente. Tá muito bom. E agora você pega uma forninha que já é própria pra o cupcake. Coloca essa forminha aqui no forno, tá? E é só preencher, né? Só preencher. O bacana é porque essa batedeira, ela já tem inclusive um bico dosador aí. É. Se ela quiser, ela já pode tá colocando aí dentro da forminha, né? Mas nós vamos usar esse bolzinho aqui. Tá? Porque como a forminha é pequena, delicada... Ó, já sai no bol direitinho, né? É. Pra não correr o risco da gente derramar. Nossa, você vem aqui. Aí você vem aqui e vai só colocando o tantinho, metade da forminha. Tem que ser metade da forminha, né? Metade da forminha, né? Metade da forminha, que ele cresce, tá? E pra depois você colocar a cobertura. Se você colocar muita massa, ele passa, aí não dá pra você colocar a cobertura. Pronto. Quanto tempo ele vai ficar no forno? Ele fica no forno 25 minutos, no máximo. Rapidinho. E essas forminhas aqui, elas são próprias pra irem à forma. Já são próprias pra irem à forma. Não tem uma forma. Não, não tem uma forma. Não tem uma forma que a gente faz. Não tem uma forma de empada. Empada, sim. E essa forma aqui, inclusive, ela é a mesma forma também. Agora, digamos que você não tem essa forma em casa, não tem nenhum problema. Você coloca no refratário normal. Não. Dentro das forminhas, né? Ou tem que ser? Tem que ser feita. É, porque essa, se não a forminha de lata, devia ser papel. Ah. Aí tem, você tem que ter essa forminha própria de cupcake. Então, por exemplo, se eu fizer um bolo, é, aquele bolo que você coloca com a forma que você tira, que você pode botar essa forma, tem que ser a forma também, que ela que seja só pra ter a capinha, no caso, né? Agora, existem essas forminhas de silicone, que aí não precisa você ter essa forma de alumínio. Hum, entendi. Entendeu? A forminha de silicone você pode botar e já levar. Então, não dá certo você colocar só essa forma de papel em cima do refratário. Em cima de um refratário, não. Não. Só se for a forminha de silicone. Só se for a forminha de silicone. Não, até porque eu tenho a forma de silicone. Quando eu faço lá em casa, eu já faço direto nela em cima do refratário. É, pois é. A forminha de silicone pode ir, beleza. Pronto. Mas essa aqui, o ideal realmente é você fazer assim. É. Vai ficar quanto tempo no forno? 20 minutinhos. 20 minutinhos. Então, é o tempo que a gente vai ali e daqui a pouquinho a gente volta aqui na nossa cozinha já pra fazer o... Recheio. O recheio, né? O recheio de leite ninho, leite condensado e creme de leite e anilina para ficar rosa. Então, tá bom. Então, agora vamos ao quê, gente? Vamos ao nosso quadro de moda. Eu sei que você aí que acompanha o nosso programa ama. Hoje eu tô toda de lave. Leite condensado, o creme de leite. Vai mexer no forno e a anilina rosa pra ficar nesse rosa. Coloca no biquinho e... E aí é só... Fazer a florzinha. Ô, delícia. Tá vendo, Yasmin? Você aprendeu? Tô vendo aqui. Muito bem. Aí eu aprendi. Lembrando que a Jebolaria, você confere aí muito mais novidades aqui pra finalizar, ó. A gente coloca... Todos os confetes. Os confetezinhos e fica realmente muito lindo. Gente, sigam lá, Jebolaria, pra vocês conferirem todas as novidades. Eu vou lá, viu, Jerusa? Tá.